Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje aqui no meu pedaço de jardim vou falar um pouco sobre a cebola trepadeira. Mas antes, se você gostar do vídeo, não deixe de se inscrever e dar um joinha. Assim você ajuda na divulgação e no crescimento do canal. Vamos lá! O científico da cebola trepadeira é Boeia volubilis. Seus nomes populares são cebola trepadeira, cebolinha japonesa, cebola do mar, cebola escalar. A cebola trepadeira é uma planta muito exótica. Trata-se de uma cebola literalmente, mas que não pode ser consumida. Além disso, ela é tóxica para animais e pessoas. Pode provocar até alterações cardíacas se for ingerida. À primeira vista, essa espécie chega a ser estranha, mas se bem colocada em um local estratégico, torna-se a principal atração no seu jardim. A cebola trepadeira é uma suculenta da família Iacintaceae. Possui ramos e hastes finas, longas, em forma de espiral, que podem atingir até 2 metros de comprimento, intensamente cobertos por folhas lineares que caem no inverno. O que chama atenção principalmente é o seu bubo, que deve ficar grande, com grande parte acima da terra no vaso, ou seja, deve estar semi-enterrado, podendo atingir até 25 centímetros de diâmetro. Possui camadas brancas e carnudas e que ganha coloração verde claro quando exposta sobre o solo. Suas flores são brancas e ficam verdes no verão. Possui bem poucas sementes, o que interfere no seu crescimento populacional. Ela é bem difícil de estar conseguindo ampliar, fazer mudas e então por produzir poucas sementes. O clima dela é o clima subtropical, mas ela se adaptou bem aqui no Brasil no nosso clima tropical. A origem é da África do Sul, Zimbábue, Malauí, Zâmbia e Tanzânia. Todos esses lugares você consegue encontrar a cebola trepadeira. A luminosidade. A cebola trepadeira deve ser cultivada na meia sombra, mas com muita luz e pode até pegar sol fraco, algumas horas pela manhã. Não deve tomar sol pleno, pois queimará seu bubos e folhas. O cuti. Deve ser feito a meia sombra, dependendo da região onde você mora. Se for em uma região de calor excessivo, o melhor é expolo apenas durante o sol da manhã. Não tolera bem o frio. Sol. O solo deve ser arenoso, composto com uma parte de terra vegetal, duas partes de areia e uma parte de composto orgânico, um de minhoca. Regado quando estiver muito seco, mas não tolera encharcamento. Ela se reproduz por semente e às vezes pela casca. Mas as duas formas são bem difíceis de conseguir muda. Então, é muito raro quando você consegue, principalmente pela casca dela. As regas. Como ela fica na superfície do solo, esse solo tem que ser bem permeado. A terra sempre deve estar úmida, mas sem encharcar. Então, sempre prestar atenção se a terra está seca, aí você vai e rega de novo. Nunca ficar regando enquanto a terra está úmida, porque ela não gosta de encharcamento. A adubação. Para manter sempre saudável, a melhor adubação é a com torta de mamona ou um adubo MPK rico em nitrogênio. Só que se você for adubar com torta de mamona e você tiver animais de estimação, tem que tomar muito cuidado e não deixar o vaso próximo aos animais. Se você quiser trocar a torta de mamona, você pode colocar a torta de algodão, que ela vai ter o mesmo efeito, ela também é rica em nitrogênio e vai ajudar a planta da mesma forma. E caso o seu bichinho mexa no vaso, ele não vai correr o risco de se intoxicar. Nitrogênio favorece o crescimento das folhas e também ajuda na floração. Uso no paisagismo. A cebola trepadeira pode ser facilmente conduzida na forma de topiaria, ou seja, você pode fazer arranjos, colocar os fios e ir torcendo os ramos dela e vai dar um efeito bem bonito. As flores não têm muito valor ornamental, porque elas são bem pequenas e não são muito bonitas, comparado ao bulbo e aos ramos da cebola trepadeira. Ela fica bonita em vasos suspensos, arandelas e vasos em forma de bacia. As suas originalidades. Na África do Sul, ela está ameaçada de extinção devido ao uso desenfreado na medicina caseira, no tratamento de várias doenças de pele, nos olhos, problemas de bexiga, na esterilidade e também para provocar o aborto. Lá, as pessoas acreditam que possuir uma planta garante que você vai ter coragem e invencibilidade na vida e que ela há transportes para um grande aborto. Ela pode viver até 100 anos e muito cuidado quando você cultivá-la. Cuidado em deixar próximos animais de criança, porque ela é muito tóxica sem gerida. Então, muito cuidado ao cultivar. Ela é uma planta bela, mas que quer muito cuidado. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!